Boa tarde para você que está acompanhando o programa Batendo de Frente. Nesta sexta-feira aconteceu aqui na UBS do loteamento 5 Corações em Nazaré da Mata uma ação promovida pela Secretaria de Saúde e pela Secretaria de Assistência Social. Para saber mais que evento foi esse que aconteceu aqui, eu estou com Vera Dantas, Secretária de Saúde do município. Vera, o que aconteceu aqui? Boa tarde. Boa tarde, TV Diariamente. Teve uma ação que nós já estamos fazendo essa ação desde o ano passado. Nós estamos indo em um dos lugares mais difíceis de acesso para a população. A gente estudou junto a ação social com a saúde, com a Secretaria de Ação Social, Jerusa. E a gente teve essa ideia de fazer esse movimento não só aqui. A gente já fez em Camarazal, já fizemos também no Coqueiro, fizemos também em Limeirinha, em Lagoa do Ramo. A gente está com a data prevista já marcada, já está tudo certo, o dia 13 vai ser no Engenho Lagoas. E hoje foi aqui. Hoje a gente trouxe essa... a gente quer uma ação que eu chamo mutirão, né? Muito boa, a população agradeceu, ficaram felizes porque tiveram acesso a muita coisa. Até essa hora, já quase 4 horas da tarde, ainda tem corte de cabelo. A gente está trazendo também para laqueadura, né? Que é uma coisa muito difícil de ter, mas tem a cirurgia letiva. Aí a gente está fazendo o cadrasto, quem quer fazer uma laqueadura dentro do padrão, né? Porque você se tiver mais de... se tiver dois filhos e acima de 24 anos, você se enquadra nisso. Se você tiver menos de 24 anos e com um filho, você não se enquadra porque o Ministério da Saúde não permite. Aí hoje a gente trouxe a ferição de pressão, HGT, que é a medição de glicose. Trouxemos também TSB dando uma palestra de saúde bucal. Distribuímos também kits de saúde bucal. Teve palestra com Tati, a enfermeira, sobre tabagismo. Sofia também fez a palestra. Trouxemos também teste rápido, que hoje as pessoas têm vergonha ou medo, né? Mas eu creio que fica com medo para ver se dê alguma coisa positiva. Mas é isso aí, fica em sigilo, que é falta de ética. É um sigilo entre o profissional e o paciente. É o teste rápido, que é o de sífilis, de HIV, hepatite B e hepatite C. Então nós trouxemos isso. Trouxemos também o doutor Macílio, porque a demanda aqui com o doutor Nado muito grande. A gente também conversou, fizemos um acordo com o doutor Macílio, que ele atende em Poqueiro. E ele veio para cá também atender, vai ficar vindo também. A gente está já organizando isso para ver se a gente vem, pelo menos, uma vez no mês fazer essa ação. A ação social trouxe 12 programas, que é Bolsa Família, Centro de Convivência. Trouxe corte de cabelo, foi muito bom. Trouxemos advogados, a ação social trouxe advogados, para algumas causas que as pessoas procuraram também. Trouxemos nutricionista, pesos e medidas. Então foi uma ação muito boa, ficaram felizes, pediram para a gente fazer novamente. Então assim, o pedido da população para a gente é muito rico, porque a gente trabalha, nós somos SUS, né? No caso da saúde, SUS e Jerusalém Social, e a gente conversou com a ideia. E outra, a gente também aqui, já que a UBS aqui é muito grande, tem muitas salas vazias. Então a gente olhou tudinho, a gente está estudando uma maneira de cadrastar. A gente está cadrastando também as pessoas que queiram fazer curso de corte, costura, de bordado, de manicure. E isso a gente vai ter umas salas desocupadas, a gente vai ceder para a comunidade fazer esses cursos. Isso é uma forma de juntar esses serviços e fazer com que eles cheguem até a população mais próxima, não é isso? Isso, porque assim, quem mora assim num lugar afastado também da cidade, é muito difícil chegar para conseguir essas coisas, muito difícil. Você vê que é uma população carente também. Então assim, para eles, eles estão tão felizes. É tanta criança que a gente está pensando em outra coisa. Hoje eu vi tanta criança aqui, que eu nem sabia que tinha tanta criança. Hoje também foi vacinação, né, aqui também. Então veio muita criança e a gente está querendo fazer até um quebra-panela aqui de domingo. Comprou umas 10 quebra-panela e fazer aqui na frente uma festa para essas crianças. Para as crianças se divertirem, né? A senhora falou que já tem uma próxima data marcada para um próximo evento, né? Como é que as pessoas podem fazer para participar e chegar? Tem alguma ficha, cadastro, como é que é? Olha, a ficha a gente faz na hora. A gente não pode é que chegue assim uma pessoa de outra área e a gente mandar voltar. Então se chegar de outra área, hoje foi Camarazã, foi aqui Cinco Corações, Diamante, Babilônia, né, Babilônia. Mas vê gente de Limeirinha, vê gente até do centro mesmo. Foram atendidas também? Todos foram atendidos. A gente está atendendo todo mundo. Quando a gente diz que o foco é naquele local, mas quem chega de outra área, a gente não pode mandar voltar. A gente faz tudo direitinho. Certo. Aí qual a próxima data já está fechada? A próxima é dia 13 de setembro, vai ser no Engenho Lagoa. E vocês são convidados para participar e vir mais cedo, né? Pronto, muito obrigado pelas suas informações. Eu conversei com a Secretaria de Saúde aqui do município de Nazaré da Mata falando sobre essa ação. Uma ação em conjunto, a Secretaria de Saúde com a Ação Social aqui de Nazaré da Mata. Volto com você no estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.